Alexandre de Moraes manda soltar Mauro Cid, que estava preso desde março. E você vai ver também. Número de mortes por causa do temporal chega a 37 no Rio Grande do Sul. E mais de 70 pessoas estão desaparecidas. Tornado derruba árvores em Santa Catarina. Governo adia Enem dos concursos por causa das chuvas no sul do país. E ainda, na dica do fim de semana, o novo louvor de Dionne Freire. És tudo! Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e, a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a soltura do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro estava preso desde março. Mauro Cid estava preso desde o dia 22 de março no Batalhão da Polícia do Exército, em Brasília. Ele foi preso após o vazamento de áudios, nos quais ele faz críticas à investigação da Polícia Federal, e ao ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Mauro Cid argumentou que os áudios não causaram prejuízo à investigação e que não houve obstrução de justiça. Moraes concedeu a liberdade provisória de Cid mantendo medidas cautelares definidas no processo, como não falar sobre as investigações. Ele também terá que usar tornozeleira eletrônica. A liberação ocorre exatamente um ano após a sua primeira prisão, em 3 de maio de 2023. A gente muda de assunto agora para falar que hoje foi mais um dia de transtornos no Rio Grande do Sul por causa das chuvas. O número de mortes causadas acaba de ser atualizado e já chega a 39. 70 pessoas estão desaparecidas e o volume de água nos rios aumentou muito, tanto que o Guaíba bateu recorde de cheia. Por aqui seguimos com a atualização do estado do Rio Grande do Sul. As chuvas devem continuar até o fim de semana, causando grandes problemas em várias cidades. Diversas localidades estão ilhadas e há pessoas aguardando o resgate em suas casas, precisando de apoio de helicópteros. Após uma reunião no Palácio do Planalto, o governo federal decidiu estabelecer um hospital de campanha em estrela, no Vale do Taquari, para reforçar o atendimento às vítimas. Enquanto isso, as fortes chuvas atingiram também Porto Alegre. O nível do Guaíba continua subindo. Hoje, às 5h15 da manhã, atingiu 4,31 metros, superando o nível das enchentes de novembro de 2023. A marca é a segunda maior desde 1941, quando alcançou 4,76 metros. E ainda houve o rompimento de uma comporta, próximo ao acesso à Avenida Sertório. Em relação ao estado, há também uma grande preocupação com as barragens. A barragem no Rio Caí e no São Miguel estão sendo monitoradas de perto, devido aos riscos de rompimento. As evacuações nas áreas próximas já estão em andamento para garantir a segurança da população. E uma nova comitiva de ministro do governo Lula retorna ao Rio Grande do Sul amanhã, no dia 4 de maio, para a instalação de um escritório de crise em Porto Alegre. Essa estrutura vai coordenar as ações integradas do governo federal com as autoridades estaduais e municipais para responder aos impactos causados pelas fortes chuvas. Essa é a situação no Rio Grande do Sul. Fique atento às próximas notícias. Olha, e o tenente-coronel Darcy Bugues Jr., que é coordenador regional da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, fez um alerta à população. Acompanhe. Teremos pancadas de chuva de altíssima severidade até domingo, a contar de hoje novamente. Já temos no estado acumulados de mais de 400 milímetros em várias, nas últimas 72 horas, em várias cidades. Então, os danos poderão ser muito maiores do que já se apresentaram até o momento. Com isso, temos que entender que os níveis dos rios vão subir muito, o risco de movimentos de massa são muito grandes, desmoronamentos que causam grandes danos, inclusive à vida humana. Rio Uruguai, de hoje até domingo, ele vai subir as suas águas, gerando uma cheia acima da cota de transbordamento. E pedimos, pessoal, que todos tomem todos os cuidados necessários. E além de Porto Alegre, as cidades do interior também sofrem com as chuvas, como é o caso de Ponte Preta, que fica na região do Alto Uruguai, a 430 quilômetros da capital. O prefeito, Josiel Grisele, relatou as dificuldades. A nossa região, a região norte do estado, teve diversos municípios atingidos, como é o caso do nosso município de Ponte Preta, onde os níveis de água chegaram onde nunca antes tinham chegado. Em torno de 70% do nosso município ficou embaixo da água, com dezenas de famílias desabrigadas e que causou um transtorno enorme. As nossas equipes estiveram, no dia de hoje, auxiliando as famílias para que elas pudessem retornar às suas casas com segurança. Temos que agradecer, porque não tivemos no nosso município e na nossa região nenhuma vítima, como aconteceu nos demais municípios gaúchos, onde nós já temos mais de 30 vítimas e com a possibilidade desse número ser ainda muito maior. Então, a nossa região teve inúmeras perdas e os municípios estão se organizando para dar esse apoio, esse suporte às famílias, para que elas possam reconstruir as suas vidas, retornar às suas casas e à normalidade que tinham anteriormente a esse desastre. E a Igreja Internacional da Graça de Deus do Rio Grande do Sul iniciou uma campanha para arrecadar donativos de ajudar as pessoas que sofrem com as fortes chuvas. Quem está à frente da campanha é o pastor Lauro Doriel de Oliveira, que é o líder da igreja no Estado. E nós vamos agora conversar com ele. Boa noite, pastor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que estão acompanhando essa programação, esse jornal. E obrigado. Pastor, primeiro eu quero que você conte como está a situação por aí. A vida de todo mundo foi afetada, é claro. A igreja, por exemplo, também foi inundada pelo que a gente já ficou sabendo. Os cultos tiveram que ser cancelados? É, nós tivemos várias igrejas que infelizmente não puderam, não estão podendo realizar reuniões, não fizeram no dia de hoje. Algumas estão ilhadas e algumas também houve inundação. A sede aqui em Porto Alegre, ela ficou ilhada, mas não chegou a ficar tomada pelas águas, mas praticamente a água estava na porta da igreja. Por esse motivo, só tivemos reuniões de manhã e depois o centro todo foi esvaziado pela prefeitura e não teve mais acesso, as pessoas não têm mais acesso ao centro. Há também relatos de membros que estão em abrigos, os pastores nas cidades prestavam assistência espiritual e social para essas famílias, membros da igreja, também aquelas pessoas que não são da igreja. E como o senhor bem colocou aí, a igreja começou essa campanha para arrecadar alimentação, arrecadar material de limpeza, água, para depois nós darmos uma assistência às pessoas que congregam e às pessoas também que não congregam a igreja, mas que estão necessitadas dessa ajuda agora. Muito importante isso que você acabou de falar. Mesmo em meio a toda essa dificuldade, a igreja iniciou uma campanha para arrecadação de donativos no Estado. E as pessoas que moram no Rio Grande do Sul e querem ajudar, o que elas devem fazer? Elas podem procurar a Igreja da Graça mais próxima para levar os donativos. E o pastor já está nesse aguardo para depois fazer a distribuição nos locais mais afetados, nas famílias mais necessitadas. Agora, aqui na Grande Porto Alegre, a pessoa também pode procurar qualquer Igreja da Graça que tem acesso. A nossa, que é a sede, não tem acesso no momento, mas nós estamos na fé, na expectativa que as águas vão baixar, apesar das notícias, é que virá mais chuvas, né? Mas nós estamos nessa esperança, nessa fé. O pessoal pode também entrar em contato para pegar todas as informações pelo telefone 51, que é o DDD, 3337-8047, 3337-8047, DDD 51, para poder ver como ela pode levar essa ajuda. Também no centro, aqui tem locais que não foram atingidos. Nós temos, por exemplo, na Praça Marechal Deodoro 101, na sala 803, um ponto de residência para receber também. Na rua General Osor, 406, na sala 406 e sala 404, as pessoas também podem levar o que elas puderem ajudar para essas famílias que estão desabrigadas. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o pastor Lauro Doriel de Oliveira, que é líder da Igreja Internacional da Graça de Deus do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação, pastor. Obrigado, e todo o Estado do Rio Grande do Sul está unido, a Igreja está unida, as pessoas estão unidas. Vários estados também estão entrando em contato para tentar ajudar de alguma maneira. É o que nós temos que fazer agora, enfrentar na fé que tudo vai melhorar. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Olha só, Santa Catarina também está em alerta máximo com as chuvas. Uma pessoa morreu e a expectativa é que as chuvas só parem no domingo. O Estado foi atingido por um tornado que derrubou várias árvores. Acompanhe. Santa Catarina também está vivendo um alerta com relação às chuvas. De acordo com a Defesa Civil, deve chover entre esta sexta-feira e sábado 200 milímetros, o que equivale à chuva de todo mês em poucas horas. As regiões do oeste hoje estão sendo a mais afetadas, onde já contabiliza uma morte de um homem que acabou sendo arrastado quando tentava atravessar uma área com alagamentos e foi arrastado pela correnteza. O corpo desse homem foi encontrado hoje pela manhã pelo corpo de bombeiros. E até o momento, algumas famílias já estão desalojadas na região do oeste, cerca de 30 delas. Mas o monitoramento dessa chuva continua em todo o Estado porque ela deve também atingir a região do litoral sul, aonde tem a cidade de Pré-Grande, no extremo sul, que desde a madrugada da última quarta-feira já está em situação de emergência, aonde o leito do rio já saiu da calha e já está invadindo a cidade de Pré-Grande, aonde tem os quênios, que o pessoal observa. Inclusive, o festival de balonismo muito tradicional já foi cancelado esse ano devido às ocorrências das chuvas. Toda a defesa civil está lançando alerta. Esse tornado de hoje pela manhã, confirmado hoje pela manhã, mas que passou quinta no oeste, não causou vítimas. Tudo isso está atingindo aqui a região sul do país. E Santa Catarina também já se mobiliza através de doações, donativos para encaminhar as vítimas do Rio Grande do Sul. A Igreja Internacional da Graça de Deus de Santa Catarina já está dentro dessas ações, fazendo a arrecadação dos donativos. De Santa Catarina para a RIT TV, repórter Michele Veiga. É, e agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E o futebol foi impactado também pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Quais as consequências, Léo? Com certeza, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Desde a quarta-feira, a CBF já havia anunciado o adiamento de todas as partidas envolvendo os clubes gaúchos, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão. Mas o impacto das fortes chuvas no estado foi muito maior. Vamos conferir. Nesta sexta-feira, com o nível histórico do Rio Guaíba, em Porto Alegre, o centro de treinamento do Internacional ficou inundado, assim como grande parte da região central da capital gaúcha. O CT do Tricolor foi fechado por questão de segurança e o clube cancelou as atividades. O Juventude, da cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, confirmou que suas instalações não foram inundadas, mas cancelou os treinos por conta das chuvas. A previsão de retomada dos trabalhos será neste sábado. Com os temporais sem precedentes no Rio Grande do Sul, clubes de todo o país estão se mobilizando para arrecadar doações para os desabrigados e desalojados. Pelo menos oito equipes utilizaram as redes sociais para se solidarizar com a realidade dos gaúchos. São elas o RB Bragantino, os Atléticos Mineiro, Goianiense e Paranaense, o Bahia, a Chapecoense, o Curitiba e o Criciúma. No estado, Grêmio, Internacional e Juventude estão pedindo ajuda por meio das redes sociais para as famílias afetadas pelos temporais e inundações. Nos pontos de doação são aceitos alimentos não perecíveis, rações, itens de higiene e agasalhos. Além disso, para aqueles que quiserem ajudar e não forem do Rio Grande do Sul, as doações também podem ser efetuadas por chave Pix, disponibilizada pelo Grêmio. E, Léo, com as chuvas no sul do país, a rodada do Braseirão, então, será um pouco menor, é isso? Exatamente, Kleber. Como falamos há pouco, por conta dessas chuvas no Rio Grande do Sul, Grêmio, Criciúma, Cruzeiro Internacional e Juventude e Atlético Goianiense foram adiados pela CBF. Então, a gente vai conferir agora os jogos da quinta rodada. Já no sábado, às quatro da tarde, jogam Fluminense e Atlético Mineiro no Kleber Andrade, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Em Bragança Paulista, às seis e meia, tem RB Dragantino e Flamengo. Às nove da noite, na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Fortaleza. No domingo, o Vitória encara o São Paulo, no Barradão, às quatro da tarde. No mesmo horário, na Liga Arena, em Curitiba, tem duelo entre Atlético Paranaense e Vasco. Às seis e meia, no Newton Santos, o Botafogo mede forças com Bahia. E também, às seis e meia, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Palmeiras. É isso aí, Kleber, eu fico por aqui e volto na próxima segunda-feira com mais informações do esporte e na torcida em oração pelo povo do Rio Grande do Sul. Grande abraço para você. Grande abraço, Léo. Ótimo fim de semana. E veja a seguir. Governo adia a Enem dos concursos por causa das chuvas no sul do país. E ainda, na dica do fim de semana, o novo louvor de Dione Freire. É tudo. Nós voltamos já. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. E o governo decidiu adiar as provas do concurso nacional unificado, o Enem dos concursos. Acompanhe. O adiamento aconteceu por causa das chuvas que atingem e causam estragos no Rio Grande do Sul. Algumas cidades estão totalmente alagadas. E muitos candidatos não teriam como fazer a prova. Por isso, o governo federal anunciou a decisão de adiar as provas. Mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram para concorrer a 6.640 vagas. Em pronunciamento, a ministra da gestão do Serviço Público, Esther Dweck, afirmou que seria impossível aplicar a prova no Rio Grande do Sul. E que a escolha de uma nova data dependeria de como vai ficar a situação no estado e também da disponibilidade de salas no país e da capacidade de distribuição dos exames. Dessa forma, os moradores do Rio Grande do Sul não seriam prejudicados. Hoje, de fato, com o agravamento da situação, a gente viu que era inviável. E a gente tinha esse prazo de sexta-feira como prazo limite para tomar uma decisão de manutenção ou adiamento. Então, a gente tentou ao máximo garantir a prova porque a gente sabe que tem 2 milhões e 50 mil pessoas que estavam fora do Rio Grande do Sul, que estavam inscritos para fazer a prova. A gente tem um compromisso com todo mundo. Mas hoje realmente se tornou inviável e a gente acha que foi a decisão tomada no momento certo, no limite do que era possível, inclusive para evitar deslocamentos. A ministra informou que o governo ainda não tem um cálculo exato do custo do adiamento das provas. Mais cedo, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, falou que o prejuízo pode chegar a 50 milhões de reais. É, e hoje é dia de dica do fim de semana com a Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E tem dica boa na sua terra, o Rio de Janeiro? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham. Tem sim, Kleber. A exposição que homenageia os 30 anos do legado de Ayrton Senna já está rolando no shopping Village Mall, que fica na zona oeste da capital. O Anderson Nascimento traz pra gente mais informações. Depois de passar por São Paulo, Porto Alegre e Recife, chega ao Rio a exposição Eu, Ayrton Senna da Silva, 30 anos, que celebra três décadas do legado de um ídolo nacional que faleceu no dia 1º de maio de 1994, aos 34 anos. A mostra imersiva em cartaz no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, zona oeste, apresenta a vida pessoal e profissional de cena, pela narrativa do piloto, que convida os visitantes a conhecer ou relembrar a trajetória por meio de geração de voz por inteligência artificial. Ao todo, a exposição é dividida em dez circuitos, com o uso de tecnologias inovadoras, como modelagem 3D realista e multissensoriais, além de cenários imersivos, itens que pertenceram à cena, como uniformes. A mostra fica aberta para o público de terça a sábado, das 11h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 20h, e ficará no Rio de Janeiro até o dia 23 de junho. Os ingressos custam a partir de R$ 22,50 a meia entrada, e a classificação é livre. E falando de música, Kleber, tem também o lançamento da Graça Music neste final de semana. A canção É Estudo, do cantor Dione Freire, já está disponível em todas as plataformas digitais. Quem vai contar para a gente os detalhes é ele, Dione Freire. Boa noite, Carol, boa noite a todos. Gente, é uma honra para mim estar aqui falando para vocês dessa canção incrível, que é a música É Estudo, meu mais novo lançamento. Gente, essa música aconteceu às 3h da manhã. Eu fui acordado pelo Espírito Santo, no momento em que eu estava orando tanto, pedindo a Deus para conhecer melhor, para poder entender melhor os planos dele para a minha vida. E foi aí que ele me acordou, às 3h da manhã. E me deu essa canção praticamente inteira na minha cabeça. Eu já vim para o meu quartinho correndo, peguei a caneta e o lápis, comecei a escrever, abri a Bíblia, caiu lá em Efésios 3,17. Aí eu falei, ah, não acredito, é isso mesmo. E mudou totalmente a minha vida a partir dessa canção para frente, a minha vida foi outra. Eu tenho certeza que vai ser assim na sua vida também. No momento que você começar a mergulhar mais fundo em Cristo, Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Sensacional, né, Kleber? Louvar é sempre muito importante. E com essa última dica eu fico por aqui, na semana que vem tem mais dicas. Boa noite. Muito obrigado, Carol. Ótima noite e bom fim de semana para você. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Acompanhe agora o SOS da Fé. Mais notícias no Jornal das 22h. Boa noite e ótimo fim de semana. Música 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 Legenda Adriana Zanotto